E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Do campo para acompanhar, né? Mas é... Acho que foi um clássico que não foi aquele clássico tecnicamente bom, né? Foi muito pegado. Acho que nós tivemos mais... Mesmo o Santos no primeiro tempo sendo melhor, acho que no segundo tempo nós tivemos mais possibilidade para decidir o jogo de que o Santos. E fizemos algumas situações que eu achei interessantes. Dudu por dentro, com o Rony por fora e o Verón. Alguma coisa que pode acontecer, né? Com o atacante. E... Assim, achei que o juiz é muito bom. Gosto até muito de ele. É novo com um potencial grande, né? De se tornar um grande árbitro. Acho que ele já veio num crescente nisso aí. Eu fui conversar com ele no final, explicar para ele que o Felipe Melo não pode pagar a conta do Felipe Melo a vida toda. Porque o futebol é um esporte de contato, tá? E se você pegar no lanche, já procurei dar uma olhada aqui dentro, ele parece violento, mas se você pegar o Felipe Melo, visa a bola. No primeiro momento, visa a bola. Ou ele vai botar o pé no chão, ou o pé no adversário, que são dois corpos que estão ali ocupando espaço. Você bota no chão, ou bota no adversário, ou vai bater com o adversário, ou vai chocar com o adversário. Se ele vai por cima no adversário sem tocar a bola, teve início da intenção da violência. Mas ele não. Ele vai rebater a bola. E não rebater a bola, ele vai e acha o adversário. Que não tem como aquele corpo sair dali, que os dois corpos estão ocupando o mesmo espaço. Entendeu? Então, achei que ele deu um cartão amarelo desnecessário para o Felipe, um zagueiro. Cartão amarelo no primeiro tempo, achei desnecessário. Eu falei para ele, ele veio falar comigo, não ofendi, não fiz nada. Vem falar comigo, me deu o cartão amarelo. Está tudo bem. Mas eu acho que ele se equivocou naquilo ali e se equivocou em dois lances que eu achei fundamentais. A vantagem de sua idade para o adversário, eu armei isso estrategicamente, quando eu botei o Dudu por dentro com o Luiz Adriano e o Willian na frente, era para roubar a bola e sair em velocidade. Se eu roubei a bola, eu sofri falta. Eu roubei a bola, mas sobrou para mim, para o meu jogador. Mas ele marcado não é vantagem, porque ele está marcado. Só é vantagem quando ele está sozinho e segue com a bola. Aí é vantagem. Então, ele deu vantagem com os meus jogadores marcados. Mas o Clássico não foi um Clássico tecnicamente muito bom, né? Mas seguimos, achei que aconteceram algumas coisas boas. André, quarta-feira tem Libertadores. Olhando para o jogo de hoje, o Clássico te mostrou mais coisas positivas ou preocupantes pensando no jogo de quarta-feira da gente? Cara, eu não posso me basear no jogo de hoje com coisas preocupantes se vocês mesmo me elogiando a equipe ao longo do tempo. Não pode ser um jogo em que nós tivemos um tempo ruim, que não foi ruim, que não jogamos como estava acostumado, jogamos um segundo tempo muito bom, que vai ser preocupante. Aí, tudo que eu fiz para trás não prestou. Não, entrar no caminho certo. Com calma, entrar no caminho certo. Tem que tomarmos algumas decisões. E as decisões, elas sempre serão tomadas com tranquilidade. E a culpa, Luiz Henrique, está em cima dessa sua resposta, que o Palmeiras ainda não venceu nenhum time de Série A, né? O padrão com o São Paulo, com o Santos e com o Bragatinho perdeu, mas tem bons números, até pensando já nessa sequência. Ou isso é apenas uma questão de momento? Acho assim, cara, isso é futebol. Não quer dizer que vai ser até o final do ano da mesma forma. Se for jogar até o final do ano da mesma forma, o Palmeiras é candidato a cair. Então, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é a performance que você teve. Contra o São Paulo, nós fomos melhores durante, acho que, os 90 minutos. Jogou melhor que o São Paulo. Hoje foram dois tempos distintos. Jogamos com a casa do adversário, vamos dizer, a casa do adversário. Ele jogou bem o primeiro tempo. E nós, na casa do adversário, jogamos o segundo tempo muito bom, encontrando até uma outra situação de jogo. Então, isso não me preocupa. Eu acho que nós estamos no caminho certo. O André, mais do que aspectos estáticos, as variações que você observou individualmente, foi um jogo de um Palmeiras um pouco a par, hoje errando demais, passes, domínios, aparentemente no começo do jogo até desconcentrado em alguns momentos. Isso te preocupou? Não existe a preocupação. Porque se as perguntas, com todo respeito, é uma preocupação. Isso é futebol. Uma coisa que aconteceu nesse jogo. Então, a gente tem que chamar a atenção para o que aconteceu nesse jogo. Eu não posso trazer isso como a primeira pergunta, com uma preocupação para sempre. Mas, é uma constante a gente fazer isso? Não é. Então, foi uma coisa que aconteceu nesse jogo, que a gente vai trabalhar em cima disso aí. O André, o que você buscava com a entrada do Verón e do Rony, e a sua avaliação da estreia do jogo? Eu busquei o que aconteceu no jogo, velocidade. Não foi outra coisa que aconteceu no jogo. Nós tivemos puxada de velocidade, e isso é assim, vai acontecer agora no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, no Campeonato Paulista. Eu tenho jogadores velozes. Jogadores velozes dão a falsa impressão de que está impedido e não está impedido. Porque eles chegam primeiro que o adversário. Eles saem depois e chegam primeiro. Se o Bandeirinha não estiver bem posicionado, ele vai matar uma porção de jogadas nossas. Porque os jogadores do Rony, o sprint dele no verão, chega a 32, 34 km por hora. Então, os Bandeiras vão ter que entender que eu tenho um ataque veloz hoje. E essa velocidade pode levá-los a um equívoco, como aconteceu hoje, o equívoco que aconteceu hoje. Então, é importante dar um aviso de que isso vai acontecer, quando você tem jogadores velozes, né? Gostei da entrada do Rony. Ele não é o Rony que nós conhecemos, mas com certeza ele vai crescer. O Bandeirinha, te perguntar a respeito do Gabriel Menino, como é que você viu a partida dele? Ele foi muito bem no último jogo, hoje tomou algumas broncas aí do Everton, do sistema defensivo. Como é que você avalia o desempenho dele? Ele não foi como foi no jogo passado. Até porque ele marcou um jogador que é complicado, né? Só tem o rápido. Então, aí você tem que também dar mérito ao adversário, né? Mas eu acho que ele... A única coisa que eu não gostei é umas canetas e uma jogada de letras de necessária. Isso ele não tem necessidade de fazer. Já chamei a atenção dele, já mostrei pra ele que isso não é futebol, é da arte jogar futebol. Eu não proíbo o meu jogador de dar caneta, de dar lençol. Isso faz parte da arte. Agora, a beleza do futebol é a técnica. Jogar simples. E usar essa arte quando for necessário, no lugar que pode usar, entendeu? Onde ele usou, totalmente é necessário. Adelaide, diante desses atacantes aí com alta capacidade e velocidade, como você ressaltou, você optou até pela manutenção do William juntamente ali na frente com os atacantes que entraram posteriormente. Isso pode haver um revezamento durante a sequência, até mesmo com o Luiz Adriano sendo mantido em uma partida ou outra? Como é que vai ser isso? Vai ser. Eu posso achar nesse jogo, queria velocidade. Os dois zagueiros deles muito altos e eu queria a velocidade também na frente dos três que estavam ali, né? Então, mantive o William por opção. Mas o Luiz Adriano é um jogador que se eu precisar de alguém pra sair, pra fazer uma tabela e escolar a bola pra alguém pra entrar, o Luiz Adriano pode ser esse jogador. Não quer dizer que eu não possa mudar, né? Eu tenho um elenco pra disposição pra você poder criar as estratégias que nós temos criado. Quando ele está em frente, o professor de Diogo Marcosi, quando ele mexeu aqui no Rio de Janeiro, o Diogo faz a sua estreia na temporada que eu tinha os momentos. O Diogo faz a sua estreia na temporada que eu tinha os momentos. Como é que eu vou te explicar isso aí? Quem está no elenco e eu em treinamento, né? Eu já dei as chances todas que eu tinha que dar ao Vitor, né? Dei bastante oportunidade ao Vitor. Eu acho que agora o Diogo merece ter uma oportunidade também pra mostrar se ele evoluiu ou não evoluiu naquilo que eu quero. Então, agora eu estou dando a chance pro Diogo poder mostrar o seu potencial. É tudo natural, sem nada de anormalidade, entendeu? Falando aí na outra esquerda, o Matias vinha pro campo, o dinheiro de saída, apareceu uma lesão no celular, foi ele caindo? O meu chamã é uma variação, né? A gente não tem hoje não aparecia ainda, né? Se foi uma lesão, se pode ser uma cãibra, uma contratura, ele é um jogador que chegou, entrou, jogou e a intensidade dele é muito forte no jogo. Então, ele pode ter sentido alguma coisa ali. Mas depende de saber se é uma lesão que rompeu fibras ou se é só uma contratura ou uma cãibra, alguma coisa. Quando ele antes do jogo se falava que o clássico poderia ser decisivo para o seu companheiro do outro lado, não ser menos de dois meses de trabalho, você acha justo que se comente esse tipo de coisa para o técnico que ele viu? Não, não falei isso, não. Não, não, você disse. Se comentar que o clássico poderia ser decisivo para o Jesus Alves com pouco tempo de trabalho, você acha esse tipo de pressão justa? Mas se vai conseguir mudar o Brasil? A gente não vai conseguir mudar o Brasil. O Dudamel chegou agora aqui, todo mundo, todos, toda a imprensa, essa exceção muito legal o Dudamel chegou no Brasil. Aí, um mês depois, o cara não prestou. Aí, foi ao lado do Havaí, a mesma coisa. E aí, agora chegou o Josualdo aqui, em dois meses, o cara não prestou. Então, acho que essas opções, elas pertencem aos dirigentes e saber aquilo que eles querem para os seus clubes. Que linha de treinador, qual profissional, que perfil de profissional que eles querem para o seu clube, para desenvolver um trabalho. Aí, pertence mais ao dirigente. E cada vez mais os dirigentes trabalham assim. Vamos trazer agora o modismo. Trazer estrangeiro. Vamos lá e pega o estrangeiro. Mas será que todo estrangeiro pode ser técnico no Brasil? Né? Aquilo que ele fez no Atlético. Porque se eu contratei ele pelo Atlético por uma situação, se eu mudar ele aqui, eu estou sendo um cabeçudo, né? Então, eu tenho que aproveitar em cima das características dele. As características dele é um jogador de velocidade, que puxa muito para dentro, que entra muito de uma diagonal, que tem boxe-to-boxe que vem, ele consegue voltar aqui para marcar e consegue chegar na frente com uma velocidade muito grande. Então, isso facilita bastante. Você tem dois jogadores de lado que conseguem voltar para marcar. Então, isso é muito legal. Por isso, a chegada do Dudu para dentro. Não que eu estivesse insatisfeito com o Lucas Lima, que jogou seis ou sete jogos. Mas é porque o Dudu não tem a característica de ir até a área adversária marcando. de sentir essa dificuldade. E eu achei que o Dudu por dentro foi o jogador que mais proporcionou aos seus colegas possibilidade de gol. Então, quer dizer, é uma situação diferente. Participou muito mais do jogo do que estivesse pelo lado do jogo, do campo. O Vanderlei, eu queria falar um pouquinho de um assunto que o presidente abordou aqui na chegada, sobre as provocações. Ele polarizou o Flamengo e o Palmeiras, falaram do Xerinho lá atrás, agora não tem o Mundial. Esse povo cruzado, ao meu ver, é uma brincadeira que deve ser levada na esportiva. E ele concordou com isso. o que tem esse pensamento? Qual a sua posição? Sei que a torcedora do Flamengo trabalha no Palmeiras, uma escolha maravilhosa aqui. O que pensa desse tipo de provocação? O futebol sem isso é chato pra cacete, cara. Porra! Se não tiver o negócio do torcedor, antigamente não existia televisão, né? E aí você falava que o Júlio roubou pelo rádio. Legal. Ladrão, mas você não está vendo o jogo, cara. O rádio falava assim, tinha o Mariveno lá no... Roubou, ladrão! Você lembra do Mariveno que trabalhava na rádio? Chegou a Mariveno com dois Ns, né? É um negócio assim. E aí, pô, tu passou a ser torcedor porque isso fomentou e essa discussão, essa brincadeira, essa gozação traz cada vez mais torcedores. Só a única coisa que a gente tem que ser contrário é violência. violência entre torcidas, sair e marcar em conta e meia-trupa, porrada... Você é a favor, por exemplo, de jogador provocar o jogador do time, brincar, em nível de diretoria ou fica restrito só lá? Porque no caso são jogadores que estão, né, mandando recadinho. Você manda recadinho toda hora pra alguém. Eu só vou apontar, não sou contra, não. Não, você manda recadinho toda hora pra alguém. Até pra mim você manda recadinho, então, tá vendo? Então, eu não reclamo não, cara. Eu acho assim, cara, parar com essa coisa que o futebol é um exemplo pra sociedade brasileira. O futebol tem que ser um exemplo pra sociedade brasileira. O entretenimento que tem que ser exemplo pra sociedade brasileira. Quem tem que ser exemplo pra sociedade brasileira são os políticos. Esse tem que ser exemplo pra sociedade brasileira buscar as coisas corretas pro povo brasileiro, né, uma declaração do presidente, uma declaração do ministro, uma tomada de decisão de uma... Essas são as decisões que precisam tomar educação, saúde, segurança. Agora, o futebol passar pra ser o exemplo que a sociedade tem que tomar, aí vão deixar de brincar, de tirar sarro um com o outro, cantar uma musiquinha. E aí, você sabe o que acontece? Esse Rafinha e o outro que cantaram, não foi Rafinha? O outro lá que cantou. Gabigol? Eles tomam um chopinho por aí, rapaz. Se encontram e tomam um chopinho jogador do Palmeiras, jogador do Corinthians, jogador do Flamengo. Se encontram e tomam um chopinho, a gente ficou babaca aqui, discutindo o que eles fizeram lá. Dando pra vocês audiência. Uma última pergunta. Já fez atual, já tá, passou muito a tua parte. Vamos outra. Você voltou a vestir blazer, Wander, você tá mostrando a casada do Palmeiras? Se você não quiser, eu volto da outra vez com a camisa do Palmeiras. Se você não quiser, eu acho feio. Não, mas isso aqui foi sempre uma coisa que eu sempre usei, né? E existiu uma conversa interna e até eu tô errado hoje, porque eu deveria ter colocado a camisa do Palmeiras e vim dar entrevista aqui. Mas eu queria vir rápido, então eu coloquei. E eu acho que isso aqui é o Wanderlei do Xemburgo, sempre foi assim. Então eu voltei a ser aquilo que era, usar um blazer, ele não é vagabundo não, cara. Responde a minha mensagem, porra. A mensagem dele é que time vai jogar amanhã. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.